Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Vinícius Vale, vou falar um pouco aqui dos desafios de montar um material 2.0, tá? Bom, antes de começar, eu quero contextualizar aqui o que eu quero falar, tá? Eu vou contar um pouco aí da empresa, vou falar um pouco aí dos desafios que a gente teve, tá? E também falar um pouco aí dos resultados que a gente conquistou, como que isso foi importante para o negócio. Bom, contextualizando aí a empresa, tá? A história, ela é uma empresa aí de tecnologia voltada para serviços financeiros, tá? Ela tem aí sobre o seu guarda-chuva diversas outras empresas e cada uma dessas empresas, elas têm a sua própria forma de trabalhar, tá? E como desafio nosso, a gente tinha que unificar todas essas informações, porque o nosso papel era simplesmente ajudar o financeiro a centralizar as informações de todas essas unidades de negócio. Então, como o primeiro desafio nosso, era exatamente esse, trazer as informações para que, em um único lugar, para que a gente pudesse centralizar aí. Bom, então a gente tinha que padronizar dados e levar esses dados aí para o que a gente chamou aí de lei central, tá? Como desafio, grande parte dessas informações do financeiro, quem aí já trabalhou no financeiro sabe que o financeiro, muitas vezes, ele tem a sua própria forma de trabalhar, né? Então, ele tem aí Excel, Sheets, SB, arquivos e e-mail, etc. Então, a gente tinha um trabalho muito grande de conseguir colocar tudo isso em um único lugar para transformar essas informações para gerar esse valor para a empresa, tá? Deixa eu almoçar aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho da nossa área e como a gente ajudou a empresa nesse sentido, tá? Então, nós temos aí as unidades de negócio, cada unidade de negócio tem a sua própria tecnologia. Nós temos aí o nosso data, nós temos, né, no caso, o nosso data-lake, com todas as informações, onde essas informações estão sendo enviadas. E nós temos o financeiro com as suas necessidades específicas. Então, embaixo do financeiro, a gente tem o time do MIS e o time do MIS tem a engenharia de dados que, basicamente, ajudava, dava o financeiro a trazer essas informações. Então, o nosso principal papel era exatamente esse, construir pipelines para que a gente pudesse trazer informações para o negócio. Então, quais são os nossos desafios, tá? Quando eu entrei na história, a gente tinha alguns desafios. O primeiro deles era a lentidão. O nosso data-lake house, né, que estava construindo em cima de um SQXS, já era um legado, ele tinha problemas de trazer informação e problemas de processar a informação. Normalmente, a informação tinha que ser gerada no D-1. E, dependendo do período do mês, né, conforme a informação ia chegando, esse D-1 era quase um D-2. Então, isso aí gerava um certo desconforto do time financeiro. Ele queria ter informações dos indicadores o quanto antes, ele não conseguia ter isso rapidamente, tá? Um outro problema que nós tínhamos era o fechamento. Todo mês, a gente tem que fazer um fechamento do mês anterior para gerar informações que são enviadas aí para os órgãos reguladores. E, muitas vezes, o fechamento, que normalmente tinha que terminar entre o sétimo e o oitavo dia útil, ele não acontecia nesse período. Ia terminar lá para o décimo, décimo primeiro, décimo segundo. Por quê? Porque o nosso ambiente já estava tão defasado, tão lento, que ele não conseguia processar a informação no tempo hábito. Então, a gente tinha um problema muito grande nesse sentido. Um outro problema que nós tínhamos era também a desconfiança. Os nossos dados, quando a gente gerava a informação, era muito comum o time do financeiro questionar o porquê daquele número. E a gente não tinha como debater com ele, porque a gente não tinha uma validação, a gente não tinha um ambiente de qualidade. Então, era muito comum a gente ter que refazer o trabalho. Tipo assim, ah, esse número não está legal. Vamos verificar se o número é esse mesmo e falar, não, realmente é esse número. Então, a gente tinha esse problema. Outra coisa que nós tínhamos era que a validação era, muitas vezes, o cliente que fazia. Às vezes, o cliente olhava o dado e falava, putz, esse dado não está legal. E voltava para a gente, a gente tinha que reavaliar e reprocessar. E, além disso tudo, o nosso deploy, ele era sujeito a falhas. Então, a gente não conseguia ter um deploy errado. Então, toda vez que a gente fazia uma alteração no nosso ambiente, a gente tinha que esperar um determinado horário, um determinado dia, para rodar o deploy, para que as novas filters fossem enviadas. E, por último, a gente tinha tanta alerta que a maioria deles era ignorados. Por quê? Porque a gente tinha tanto falso positivo que, na maioria das vezes, a gente nem dava mais atenção aos alertas. Então, disparava um alerta, recebia um e-mail, a gente simplesmente ignorava, porque, na maioria das vezes, esse alerta era inútil. Outra limitação que nós tínhamos, o desafio que nós tínhamos, era a limitação. O nosso SQL Server também já não conseguia mais atender aos processamentos e às requisições. Então, a empresa foi crescendo, mais usuários foram acessando o SQL Server e os usuários não conseguiam executar suas queries. Então, em um determinado período, em um determinado dia, muitas pessoas acessavam, e essas pessoas não conseguiam trazer as informações no período que elas precisavam. E, sem contar que, na época, a gente utilizava o workflow, com Kubernetes, que foi todo desenvolvido pelo time de engenharia anterior. E esse ambiente já era antigo, já tinha vários bugs. Então, a gente tinha diversos problemas no versionamento, quando a gente ia mudar, né, o pipeline para uma versão mais nova. E, por último, os threads, a gente tinha aí um ambiente, esse que é o mais engraçado, porque eu lembro que, quando eu entrei na Stone, eu conversei com o rapaz anterior, e falei assim, você tem uma documentação do ambiente? e ele primeiro foi me falou assim, a documentação é o código. É, e parece engraçado, mas isso é muito triste, porque, imagina, você entra na Stone, numa empresa do tamanho, que é a Stone, e você escuta isso, e você passa a escutar. Então, um dos principais trabalhos que a gente fez foi exatamente documentar. Então, a gente simplesmente começou a documentar o ambiente, para que a gente tivesse uma documentação técnica, uma documentação de negócio, e para que a gente entendesse exatamente aonde a gente estava mexendo, porque era um legado, várias pessoas tinham passado por ali, e a gente não sabia exatamente como que aquilo funcionava, né? Digamos assim. Vamos avançar aqui. A outra coisa interessante. A gente tinha tanto problema com trabalhar fora do horário, o tempo todo a gente era acionado, porque o tempo todo o número dava problema, porque a rotatividade no time era muito alta. Era muito comum, com sete, oito meses, as pessoas saírem. É isso. sete, oito meses, o pessoal saírem. Então, quando eu entrei, eu lembro que o meu líder falou assim, por favor, não passe de sete meses. Eu falei, pô, vou tentar. Eu lembro que os meus primeiros meses, foi no final do ano que eu entrei, tá gente? Entrei em setembro. Então, quando chegou dezembro, foi final de trimestre, início de outro ano, onde começa a gerar vários números financeiros. Eu lembro que eu trabalhava até duas horas da manhã, estou aqui com outro líder de engenharia, que está comigo lá na Estônia, ele sabe disso, duas horas da manhã, até duas horas da noite, a gente estava lá, batendo o número, tentando enxergar o resultado. Então, foi um sofrimento esses primeiros meses. Esse era o ambiente que nós tínhamos, tá? Nós tínhamos aí, nós temos, no caso, um data lake, que na prática, ele ainda não era todo, digamos assim, nem todos os informatórios estavam dele. A gente tinha informações que vêm do transacional, nosso ETL era formado pelo workflow e pelo integration service, e armazenar as informações dentro da SQL Server. E durante o processamento, eu ainda tinha o que a gente chama de encarteiramento, que é um processo manual, várias pessoas põem a mão, que a gente vai processando conforme as coisas vão acontecendo. Então, vocês imaginam o problema que eu tinha aqui. E no final, várias ferramentas de BI. Então, tinha lá, o MicroStrategy, o Power BI, o Power BI, e etc. Então, a gente ia ser no cenário antigo. E o ambiente nosso, na época, apesar dele ser um data warehousing, ele tinha muita informação duplicada. A gente sabia disso, mas a gente não podia mexer. Na época, ele estava aí com aproximadamente 29 terras. Então, quais foram os objetivos para 2022? Então, junto com o meu time, com outras pessoas também, a gente sentou e falou, olha, a gente precisa melhorar esse ambiente como um todo. Quais os trabalhos, quais os objetivos que a gente precisa fazer? Então, a gente focou em alguns deles, né? Sustentação, workshops, governança, Power BI e negócio. O primeiro deles, que é a sustentação, foi basicamente a criação de processos de sustentação. Por quê? Porque a gente percebeu que era comum a gente ter que reprocessar, era comum a gente ter que revalidar os dados. Isso era feito de forma aleatória. Então, a gente foi e criou processos para que isso acontecesse, ou seja, um canal específico, uma forma particular de se enviar, de se fazer os pedidos. O workshop. O workshop foi interessante porque tanto o meu time quanto o time de BI era um time novo e a gente não conhecia o negócio. Então, a gente precisava conhecer o negócio. Então, a gente montou workshops para que os times conhecessem um pouco do que a gente estava fazendo, do que eles estavam fazendo e como a gente podia compartilhar esse conhecimento. Tá? A governança para o API foi o seguinte, pessoal, a gente precisa ter o único local de visualização de dados. Não adianta ter um monte de ferramenta, todo mundo tem sua forma de ver as informações ali, mas no final das contas, a gente não tem um controle do que está sendo visualizado. Quem usou, quem acessou, quem enxergou. Então, a ideia foi centralizar tudo inicialmente do correio viado. E o de negócio, que foi basicamente, com o tempo, a empresa foi adquirindo novas empresas. Então, a gente precisava entender um pouco mais do negócio que as outras empresas faziam. Então, a gente foi se aperfeiçoando nesse sentido. E mais etapas, a gente também percebeu aqui já dentro da engenharia como um todo, porque o anterior era mais focado na área do MIS, que envolvia o meu time e o time de viagem. E aqui já é mais focado na engenharia. O que a gente percebeu? Uma reciclagem. A gente tinha muita coisa ali que processava, que ninguém usava, basicamente eram informações ali que não tinham muito, não eram muito úteis na empresa. Eficiência, o nosso ambiente era ler, a gente precisava fazer para que isso acontecesse de maneira mais eficiente. Evolução, eu tinha que parar de depender do Kubernetes com Airflow, porque o meu ambiente, meu time é um time pequeno, não tinha como gastar energia fazendo tanto operacional quanto eu gastava, para focar no negócio. E, por último, a qualidade de governança que a gente deu nome aí de acurácia. Então, basicamente, na eficiência, era gerar as informações para o financeiro mais rapidamente. Então, ou seja, sair do nosso SQL Server atual e levar isso para uma plataforma de Big Data com mais capacidade de processamento. Então, a gente conseguiu migrar parte dos processos que rodavam o SQL Server para que eles rodassem isso dentro do BigQuery. Então, a gente teve um time, a gente teve um time de plataformas de dados que nos ajudou a fazer isso. O outro é a evolução, que basicamente seria o quê? Atualizar a ferramenta que a gente usava, melhorar os nossos processos e reconstruir, principalmente, nos nossos pipelines e avisando com a ferramenta de datos errados 2.0, que no caso aí o escolhido foi o Snowflake. Tá? E, por último, gerar um autoatendimento. Ou seja, eu tinha muito reprocessamento. Então, meu time era acionado, meu time é formado por mim, mais três pessoas. Então, a gente tinha muito pedido, do tipo assim, ah, o dato não ficou legal, reprocessa. Ah, eu preciso que você valide pra mim uma determinada query. A gente perdeu muito tempo por isso. Isso não tinha um canal específico. Então, a ideia foi centralizar isso em um canal, direcionar isso de forma que pudesse ser o mais automatizado possível. Alguém precisou fazer um reprocessamento, ele mesmo tem a capacidade de reprocessar utilizando os canais que a gente ofereceu. A reciclagem, como eu disse, a gente não tinha documentação de nada e a empresa estava no momento de amadurecimento. Então, ela precisava ter informações a respeito do que estava sendo executado ali. Então, a gente construiu documentações de processos, que é o PCA e o BRD, que são planos de continuidade operacional e plano de recuperação de desastres. Geramos aí documentação dos processos de uma visão de negócio. Então, sempre que o negócio queria entender como determinada regra de negócio estava sendo aplicada, de onde aquela informação vinha, como aquele processo acontecia, a gente tinha um documento para que ele pudesse entender isso. Eu precisava parar para ficar explicando e muitas vezes eu pegava e mostrava códigos. E, por último, remoção de dados e pipelines que estavam desatualizados e não eram usados. Como eu disse, a empresa foi amadurecendo, muita coisa foi ficando para trás e ninguém revisou isso. Então, eu tinha lá 1.500 DEX, para quem conhece o UFO, basicamente 1.500 pipelines e a gente conseguiu reduzir praticamente para 400 pipelines a quantidade de DEX que a gente tinha e que eram inútil. Olha a quantidade de coisa inútil que a gente processava todo dia. A parte de acurácia, processos de validação e qualidade para aumentar a confinabilidade. Ou seja, a gente percebeu que não adiantava eu deixar o cliente e falar que o dado estava errado. Eu precisava, de antemão, entender se o dado estava errado. Então, a gente aplicou a média móvel, a gente validou o dado que estava entrando e, com isso, a gente conseguiu entregar mais confinabilidade na informação. Criação de processos de governança para patrocinar as entradas de dados. A gente criou um padrão de como o dado vai entrar. E, por último, criação de dashboards para avisos, construção de dashboards e alertas para nos avisarem quando algo está fora do normal. Então, vou mostrar para vocês aqui, posteriormente, alguns dashs que a gente construiu que nos avisam quando determinada informação não está legal. lembrando que sempre vai acontecer paus positivo, mas a ideia é diminuir esses paus positivos. Então, a visão atual do sistema ficou essa. Todas as fontes, elas, atualmente, elas entram para dentro do Data Lake. Então, o Data Lake se tornou a fonte principal de informação. A partir daí, eu tenho um ETL com Airflow já dentro do Composer e não mais especificamente com Kubernetes. Apesar do Composer utilizar o Kubernetes por baixo, eu utilizo ele como um serviço. Eu não me preocupo mais em ter que operacionalizar ele. E na frente, eu tenho o que a gente chamou de o Data House 2.0 com o Snowflake, que basicamente foi a ferramenta que nos deu essa capacidade de sermos rápidos. E por último, como ferramenta de visualização, o Power BI e algumas queries de ROC, que é comum para o pessoal encontrar queries diretamente no ambiente. Então, eu saí de 9 terabytes, subir para 3.9 terabytes. Uma redução muito grande quando se fala em lixo. Ou seja, basicamente, metade do meu ambiente era lixo que não estava sendo usado para nada. Coisas desnecessárias que custavam dinheiro para a empresa. Em termos de custo, em 2022, foi o momento que a gente fez essa migração. E mesmo assim, a gente ainda gastou duas vezes menos do que a gente gastava no ambiente anterior. e a estimativa para 2023 é que a gente gasta até três vezes menos. Por que que a gente diminuiu isso tanto? Porque a gente parou de reprocessar. Eu parei de ficar refazendo o processo todas as vezes. Por isso, eu consegui economizar bastante com essas atuações. Aqui é um exemplo de... Ficou um pouco feio, porque eu tinha que tirar os nomes, coisas assim, fora de confiabilidade. Mas basicamente eu tenho aqui, para quem conhece o Slack, tá? O Slack, a gente tem um canal no Slack onde a gente põe as principais pessoas-chaves que acompanham os processos. Então, sempre que um projeto ou uma DEG dá erro, eu lanço uma informação para o canal avisando, olha, o valor superior a X por tempo. Ou seja, a gente coloca uma média móvel e essa média móvel, caso ela ultrapasse esse valor, ela gera um alerta. Tá? Aí, o cara de negócio, ele bate o olho e fala, puta, tá mais alto porque teve dia das mães, tá mais alto porque foi perdido de, tá mais baixo porque foi perdido de festa. Então, o cara de negócio, rapidamente, ele consegue reconhecer isso, tá? E do lado de lá, a gente tem os agendamentos, ou seja, o cara, vamos supor que uma informação veio errada, ele precisa, porque às vezes acontece, a origem atrasou, ela deveria ter entregue um arquivo 10 da manhã, ela entregou às 5 horas da tarde. Aí, um processo que roda de manhã, rodou, trouxe dado, diz o que segue. Aí, na maioria das vezes, ele pedia pra gente reprocessar. Hoje não, hoje ele vai lá no Slack, ele mesmo que solicita o reprocessamento e a informação atualizada por conta própria sem depender que a gente interaja. E aqui são alguns dashboards, Eu peguei aqui 4 QPI's, aí tem 2 QPI's aí que estão corretos e tem 2 QPI's aí que estão errados. Rapidamente, a gente olha e faz que estão errados. Por quê? Porque ficou visualmente fácil e identificar isso. Eu não preciso ser técnico, eu só preciso olhar e falar, cara, tá errado. Eu espero que tenha uma média nova, o negócio tá carinho, tá errado. Aí, aqui, nesse caso, eles foram desabilitados, tá? Mas, pra quem tá de fora, reconheceria facilmente. E aqui foram os resultados que a gente chegou, tá? Bom, de 40 indicadores que rodavam manuais, atualmente só 4 rodam manuais, a gente teve um ganho de 90% de indicadores que eram manuais agora só automatizados. A gente fez uma revisão do nosso ambiente e removemos aproximadamente 25% de indicadores que já eram inúteis, indicadores que já não faziam sentido para o negócio. um total de uma média de 200. A gente saiu de uma área abordada para 5 áreas abordadas. Antes, a gente não conseguia atender outras áreas. Então, a gente atendia uma área específica. Agora não, agora a gente já tem mais capacidade de atender outras áreas. E acesso e possibilidade. Isso aqui é o mais interessante, que quando eu entrei, a gente fazia de tudo. Gestão de acesso, aumentar o espaço de uma determinada máquina na cloud, colocar o usuário, dar uma permissão para o usuário, aumentar o cluster, diminuir o cluster, a gente fazia muita coisa operacional. Não que a gente não conseguisse fazer isso, mas que para nosso time, na época, não fazia sentido. O meu objetivo era atender o negócio, não era fazer a operacional. Então, a gente identificou esses processos que eram inúteis para a gente e direcionou as áreas responsáveis. Então, eu direcionei processos por time de SRE, direcionei processos por time de cloud e direcionei processos por time de banco de dados. Então, eu tive uma diminuição de responsabilidades de 40%. Então, eu consegui ter mais capacidade de atender as outras áreas. Foi assim que a gente aumentou a nossa capacidade. E teve alguns outros resultados também. Em termos de reprocessamento, a gente diminuiu os reprocessamentos em 60%. Essa diminuição se deu, no primeiro, a identificação de pontos que eram falhos, ou seja, entradas, pontos que eram problemáticos. O segundo foi a mudança com a ferramenta mais adequada. E a terceira foi a educar. Basicamente, a gente educou o cliente por conta própria que é processar a informação quando ele identificasse o erro. Então, a gente acabou conseguindo aí um ganho grande nisso. Um outro ponto interessante é que é o processo de custeio. O processo de custeio, ele é um processo, ele é basicamente um processo artesanal que foi construído pelo próprio time de financeiro. Vocês imaginam o que eles fizeram? A gente pegou esse processo, botou uma capa, a gente modelou ele de novo, digamos assim, para a cara de engenharia, automatizamos o que estava para automatizar e melhoramos os processos dele. Por isso, a gente teve um antiperforce de 80%. Ou seja, ele rodava em aproximadamente duas horas, duas horas e meia, ele passou a rodar de 20, 25 minutos. Então, ficou muito mais prático esse processo. O nosso deploy, lembra quando eu falei que o deploy é um problema? Eu só conseguia fazer um deploy por dia, eu só conseguia fazer esse deploy no final do dia. Por quê? Porque eu estava usando o Kubernetes. Na hora que eu ia fazer o deploy, ele tinha que destruir o ambiente, reconstruir o ambiente. Então, eu não podia fazer isso em algum momento que o Airflow estivesse rodando algum processo. Tinha que esperar os processos acabarem para fazer isso em uma janela que não tinha nada. Então, eu não conseguia fazer isso toda hora. A gente mudou o nosso deploy, utilizando o Composer, o Azure DevOps e conseguimos agora fazer até 10 deploys por dia. Então, hoje, a gente consegue fazer, lançar várias futures todos os dias. E, por último, o fechamento. Quando eu falei fechamento, que era para terminar no sétimo dia útil, terminava lá no décimo, décimo dia útil. Hoje, ele termina no quarto, fim do dia útil. Então, hoje, a gente é tão rápido que quando a gente avisa para o financeiro que a gente acabou, ele só se espera, eu não comecei. Por quê? Porque a gente mostrou nossa eficiência evoluindo nos nossos ambientes. Bom, basicamente, era um pouquinho do que eu queria falar. Eu queria agradecer aqui o meu time, eu queria agradecer o meu líder, porque não foi fácil essa mudança, a gente teve que comprar muita briga, tá? Teve batalhas que a gente perdeu, teve batalhas que a gente ganhou, mas, no final, a gente conseguiu avançar com o que a gente havia proposto. Então, esse foi o desafio de montar o da Playhouse no dia que eu fiz. Aplausos Aplausos